Programa Multimídia Programa Multimídia Rua São Pedro Juazeiro do Norte Grande manifestação contra o corte no salário dos professores Corte este que chega a 40% Estudantes, alunos, donas de casa, pais de família, crianças Todos unidos pedindo melhoria, um mundo melhor, um mundo mais digno e com mais justiça Cobertura, Programa Multimídia, pra você Que já tem malhada antes de eu nascer Não me ofereceram nem um cigarro Fiquei na porta estacionando os carros Não me elegeram chefe de nada O meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio Confia em mim Não me convidaram pra esta festa pobre Que os homens armaram pra me convencer Apagar sem ver toda essa droga Que já tem malhada antes de eu nascer Não me sortearam a garota do Fantástico Não me subornaram, será que é meu fim? Percebi a coisa que já tem malhada antes de eu nascer Percebi a coisa na tábua de mim Eu vou te trair Não, não vou te trair Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio Confia em mim Programa multimídia Crato 249 anos Parabéns a toda a população do Crato Parabéns ao berço da cultura No estado do Ceará Crato, o quinto município do estado do Ceará Festeja 249 anos E já anuncia e se prepara Para os 250 anos Data histórica E é com grande alegria que nós vamos conversar Com um grande parceiro Aqui do Crato É o Laércio Aqui das nossas farmácias Gentil Irmão do nosso amigo Rivaildo Que também trabalha incansavelmente Para o desenvolvimento do Crato Laércio Uma satisfação Tê-lo no programa multimídia O Crato está em festa Parabéns a todos, né Laércio? Tudo bom? Parabéns a todos E parabéns a nós Da farmácia Gentil Por ter o Multimídia como parceiro É uma grande honra pra gente Ter o Multimídia como nosso parceiro Há vários anos E agora nós estamos Num período Pré-Expo Crato Então tem que trabalhar Para o Crato se desenvolver Mostrar um Crato bonito Está num momento assim De transição Nessa nova administração Mas eu tenho fé Que com o decorrer do tempo Porque todo início é difícil É espinhoso Mas com o decorrer do tempo Essa administração Vai mostrar ao Crato Novas empresas Novas indústrias Porque tudo que vinha De bom para o Crato É bom para os cratenses Então o Crato Precisa dar uma guinada E mostrar Que o Crato Vai voltar a ser Aquele Crato Que foi antigamente O Crato de Açúcar A princesa do Cariri E nós estamos tentando Pelo menos resgatar O que o Crato já foi E isso com certeza Nós vamos dar uma guinada Com a união dos empresários Com os lojistas 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 Todos esses órgãos Ajudando a administração E ajudando o desenvolvimento Do Crato Cresce o comércio do Crato Cresce a indústria do Crato Cresce toda a população Que beneficia todos os tratenses E a gente já vê Nesses primeiros seis meses Deste ano aqui Muitas empresas interessadas Em se instalar aqui no Crato A gente já vê Muitas obras também Em andamento Não é, Laércio? Quer dizer, é um novo tempo Olha, a administração pública Ela está fazendo aí Quase 200 ruas Asfaltando Calçando, aliás Calçamentos Beneficiando essas ruas E pelas informações Que a gente tem Que a gente está sempre ligado A administração Para ajudar no que for preciso Vêm muitas obras Muitas obras É uma parceria Com o governo do estado O prefeito está Numa parceria muito grande Com o Cid Gomes E a projeção Que para que Pelo menos daqui a um ano Muita coisa boa Venha para o Crato Porque o que seria Do Cariri sem o Crato É que nós estamos No berço da cultura Quantas histórias Nós temos aí O nosso amigo Beto Cabral Que sempre está nos lembrando Não é, Laércio De grandes eventos Grandes feitos A eletricidade aqui Chegou primeiro Muitos, muitos eventos Aqui acontecendo Quer dizer Somos o berço da cultura E o Humberto Cabral É a história viva do Cariri Não só do Crato Como de todo o Cariri E é um parceiro também Um parceiro dos empresários Um parceiro da administração Ele promove vários eventos Que vêm a beneficiar A população tratense E agora vamos convidar A todos então, Laércio Para participar da programação De aniversário Do município E para que todos Tenham esse sentimento Esse sentimento De um novo tempo Sentimento de que o Crato É Tem toda essa história E pode ter Um desenvolvimento Muito grande Com certeza O Crato vai ter Vai dar uma guinada Muito grande No desenvolvimento Muito grande Tem muitas empresas Querendo vir Indústrias É É Distribuidor de laticínios Todos estão querendo Vir para o Crato Estão só ajustando Para fazer Doações de terrenos E com isso O Crato vai dar uma guinada Vai gerar emprego E vai gerar renda Para o município Eu gostaria de parabenizar Aqui você Em seu nome Parabenizando A toda a família Das farmácias Gentil Ao nosso grande amigo Riva Hildo Também Por esse empenho Por esse amor Ao Crato Pela geração De empregos Pela honestidade Pelo bom gosto Por esse trabalho Diário Incansável Que vocês tem Em benefício Do município Nós queremos também Agradecer E parabenizar O Multimídia Por essa parceria Que está sempre com a gente E convidá-lo Mais uma vez A estar com a gente Na Expocrato No stand Da farmácia Gentil Sem dúvida E a gente já estava Com a Havana Lá Com o nosso amigo Riva Hildo Já programando E a gente quer convidar Você que está nos assistindo E que vai passar Pela Expocrato Para visitar o stand Com certeza Será recebido De braços abertos Maravilha Muito obrigado Laércio Parabéns mais uma vez A vocês E parabéns ao Crato Obrigado E parabéns ao Crato E parabéns A administração pública Muito obrigado Fique ligadinho Programa Multimídia Diretamente das farmácias Gentil Aqui no município do Crato Que completa 249 anos E já anuncia a programação Para os 250 anos Parabéns Cratinho de Açúcar Programa Multimídia No Crato Para você